E.M.E.R.I.R. De ser bem agressiva com o I.M.E.R. Eu também vou mostrar pra vocês como é que eu uso o I.M.E.R. E sim, eu pego o Blinky ao invés de sapatinho. E sim, eu pego o Argy no primeiro nível. Depois eu mostro pra vocês porquê. Vamos operar dois, porque sim. E, gente, uma das coisas... Ah, e eu quero dar uns avisos pra vocês também durante esse vídeo. Que eu dei num outro vídeo, mas eu não tenho certeza se eu vou upar esse outro vídeo. Talvez eu upe só porque eu tenho uma convidada muito especial nesse vídeo. Mas tudo bem, vou falar pra vocês tudo de novo. Enfim, primeira coisa. Sobre como eu jogo de I.M.E.R. Eu pego o Blinky e eu sou bem agressiva. Assim que eu vejo a primeira oportunidade de Blinkar na cara deles, eu blinco. E eu vou mostrar pra vocês também como é que eu tô fazendo a Rotation de suporte agora. E que mais? E antes de upar, eu upo primeiro o Freezy. Como a skill que eu massimizo. E depois eu upo a parede. Porque eu gosto dessa parede. E se você manja de I.M.E.R. E sabe controlar bem essa parede. Ela é muito, muito, muito mortal. É... Vamos lá. Eu acho que não vai rolar pegar nível 2, mas tudo bem. Fica aí. Tchau pra você. Vou lá dar uma porrada nos Minions. E vamos ver pra vocês a Rotate. Caraca, eles foram muito rápidos, gente. O problema é que Ares também é muito forte no começo. Esse cara é um nível 9, então eu tô com um certo medo dele. Bate nos bichos em vez de ficar tomando dano. O que mais eu tenho pra falar pra vocês, pessoal? Então, como você pega a Twitch e mira? O site oficial da Raiders fala que você tem que fazer live pelo jogo. Mas você não tem que. E fazer live pelo jogo não é muito legal. O programa é muito, muito ruim. Ainda. Então você pode fazer assim. Você pode fazer live no seu canal do Twitch. Ninguém precisa assistir. Você só precisa estar jogando. Faz o seu canal da Twitch. Não sei se o hitbox rola. Mas no seu canal do Twitch não precisa ninguém estar assistindo. E se você fizer 83 horas de live, você já pode pedir a Twitch e mira. Aí você pode tirar um print do seu dashboard. E mandar pra Raiders. E com 83 horas eles vão avaliar se você tava jogando mesmo. Se você não tava só parado no log e tudo mais. E aí eles vão te mandar um código. Eu vou deixar na descrição o canal do Twitch que você tem que mandar a PM. Com esse print pedindo a skin. E pra eles não importa se você é BR. Se você é gringo. Contanto que você esteja fazendo as lives. Mata. Nossa você errou cara. Não. Ah cara. Esse Ares podia estar muito morto agora. Eu vou usar essa pote só pela... Errei. Errei. Eles são com a vida muito baixa. Mas o Rui também tá. Se vira Rui. Então aí. Eu podia ter ficado pra essa próxima wave. Mas eu prefiro chegar lá antes da... Ui. Ah meu Deus. Não vai rolar. Só que eu vou pegar a Mid Camp de graça. Isso vai ser bom. Vamos lá. Moral. Meu Deus. Então. Pra pegar a Twitch Mira é isso galera. E pra... Deixa eu ver se eu consigo pegar a outra. Eu não tenho mana. Mas eu vou atrapalhar lá. Ai. Eles tão lá. Caraca. O que você tá fazendo aí cara? Tem uma coisa aqui. Cara. Eu falei pra você me ajudar. Sai. Caraca. Por que eu tô errando esses freezes gente? Meu Deus. Né. Eu fui velha. Eu fui velha. Nossa senhora. Que saco. Vamos lá. É. Vamos pegar. Que mais? Eu não sei porque que o Zeus não foi ajudar. Que caralho ele tá fazendo? Não sei. Não sei. É... Gente. Pra quem não sabe. A minha ausência. Pra quem não me segue no Twitter. Que eu também vou deixar ali embaixo. Me sigam no Twitter. Façam uma conta pra me seguir lá. Primeiro. Porque o Twitter é legal. E eu fico passando um monte de merda lá. E segundo. Porque eu sempre aviso das lives lá. Eu avisei o que tava rolando aqui. Eu não tô fazendo live. Que é... O Loki. Gente. Está com... Suspeita de câncer. Então eu tava correndo com ele pra muitos... Muitos veterinários. Então. Foi isso que aconteceu. Cara. Pega aqui. Ah. Esse respect there. É muito fofíssimo. Então. Ele tá com suspeita de câncer. Mas agora eu tenho uma outra suspeita. Que provavelmente não é câncer. Que é que ele quebrou um ossinho. No caso. O fêmur. Quando ele era menor. Antes da gente pegar ele. E aí o osso não cicatrizou direito. E é isso que... Eu não entendo esse desperdício de mana. Da galera que joga de ruir. Cara. Não gasta mana. Não é. 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 Vamos ver se tem um buff aqui. Vamos ver se tem um buff aqui. Não tem nada de mana, gente. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, pessoal. Então é por isso que eu não tava fazendo live. E por conta dessa correria com o Loki. Eu acabei consertando o meu horário de sono. Então eu tô indo dormir tipo as 10 da noite. Acordando de manhã cedo. Não 10. Mas tipo 11 da noite. Acordando as 8 da manhã. Que é tipo agora. Agora são 8 da manhã. Nossa, cara. Que desnecessário. WTF. Não pode mais falar WTF. Sério, Hyris. É. É. O inimigo não perdeu como o meta. Vai! Pelo menos levou 1, mas eu falei pra voltar que eu não tinha mana. Gente, como eu não vou acertar um freeze nessa partida Vamos olhar o ping e o ping de 100 Eu não tenho desculpa por minha pesquice A Willix deu um chase lá dentro do jungle dos caras E tá querendo chamar a gente de cego Mas que absurdo Free farm, free farm Vamos lá Nossa gente, eu tava falando com vocês e acabei esquecendo do mid-camp Então vamos lá, vamos upar a parede Porque parece que pra freeze eu não tô prestando Meu Deus Esse meu cego é tão fofo, é tão chato ao mesmo tempo, cara, é impressionante Nossa senhora Tadinha da hell, cara Deixa eu ver, como é que é a Willix? Ela tá 2 barra 1 Não vê que eu vi a sombrinha dela Cadê? Cadê? Todo mundo Nossa, o que é que eu vou lá sem mana, cara? Tô sem mana, não consigo ir base por causa de vocês Nossa senhora Boa, filho da serquete Por que não? Vamos pra base O que eu vou pegar? Eu acho que eu vou pegar cooldown pra ele Não, vou pegar mana Eu tô precisando de mana Quem tá ajudado é a serquete Então vamos fazer a armor primeiro Vamos lá Gente, não é por isso que vinha a ausência das lives E eu queria explicar pra vocês Eu nunca fiz game play de mira Pelo menos que eu tô errando todos os streams, cara Não sei o que tá falando Eu acho que eu tô contando começar com o ping Não é possível Uma coisa dessas Agora você tá com o rock 3 Não, então a gente pode fazer Hum, seu merda Nossa senhora Caraca, você é muito sem noção, velho Meu Deus do céu Por que que ele fez isso? Caraca, mano Galera Galera Vocês tão vendo isso E meu time tá com uma de culpar os outros Que essa partida vai ser meio insuportável Tô até vendo Mas era isso, galera Eu não sei se eu vou upar essa partida até o final pra vocês Ou se eu vou upar só isso que eu me sinto por causa da sua vida Mas provavelmente até o final A não ser que ela seja muito escrota Vejam caminhãozinhos Ai A cela não pode ver E gente, essa raça esquina é muito linda Não é? Vai chegar o Ares aqui Vai lá Acho que esse Rui vai dar a esculpida Boa Gente, então Basicamente Quando eu tô jogando de sup Eu não fico na lane, cara O ADC vai ter que se virar Porque assim eu obrigo o outro suporte A fazer o rotate E se ele não estiver confortável Ele não vai farmar Ele não vai ter o teto E se ele não pode falar Eu sei Paisão! Cuidado! Sai! Sai! Boa! Vamos lá! Ai, eu preciso guardar essa Godfair de novo! Ai, ai, agora o Ares... Não, a Belana tá com ROG 3 e Ares também, putz! Putz! Vão ter dois com ROG 3 e só eu! Isso não vai ser legal! Cara! Cuidado com a Belana, véi! Mas vocês podem ver que eu tô farmando muito bem, gente! Eu tô, tipo, muito equiparada ao nível do meu time! A única que tá... Nível absurdamente mais alto que eu... É a... É a... É a... É a... É a... É a... Cuidado com o ult, galera! Mas tem a Hell aqui! Então essa Hell vai ajudar! Basicamente é só ficar perto da Hell quando o Ares voltar! Ainda também está trancando muito bem pra ter ajudado! Mas tem a wink soцado! Ui! É a...? Que legal, cara? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê aquela abelona? Eu escutei a abelona. Não, mentira! Mata, pelo amor de Deus! Saúde! Não dá nem pra fazer God's Fury, cara. Que coisa! Vou dar umas porralhas nessa torre aí, eu já vazo daqui. Pronto. Nossa! Quer ver, ela vai me culpar só porque ela vai ver que eu era mais próxima no mapa. Do que é medo, o que, mano? Mano! Vem. Tem uma réu, gente! Tem uma réu, gente! Boa, Rui! Você fez alguma coisa que prestou! Meu... Ah, haha! Será que eu, gorda? Eu não entendo quem vem pra cima do mundo aqui no meio de mim, é o cara. Já tem que eu não vou morrer. O que é medo? Oh, meu Deus! Eu não tenho vida pra ficar aqui, cara! Cara! Tem que ajudar! Sai dessa porra dessa Jani, vem aqui! Tá voando, velho! Tomar um coração dela na cara, quer ver? Não, não também. Ainda bem! Todo mundo fazendo merda! Que legal! Tá bom, eu só posso contar com essa réu, aparentemente. Ai, gente! Eu vou matar essa Elixir, porque ela é muito chata, cara! Nossa senhora, não, senhora! Deixa eu sair daqui. Agora eu tenho que sair daqui. Tem que ir mais rápido. O azeite. Sai aí! Por que que tu ficou aí, cara? Meu Deus! Fez alguma coisa que prestou! Meu Deus! Comi o cabelo. Vamos lá, vamos matar essa Cupid. Nossa, ajuda essa louca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai de trás de mim, ó. Cara, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos vazar daqui, vazar daqui. Ainda bem que os caras seguiram minha cala, gente. Que milagre. As pessoas seguirem a porra da cala do suporte. Isso é muito milagroso, meu. Vamos lá. Gente, agora eu comecei a acertar os freezes, hein? Agora eu entendi que eu não estou lagada e que eu acertei os freezes. Então, me desculpa aqueles três primeiros freezes que eu errei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar um morde assim aqui, para evitar a galera chegando pelas nas suas costas. Vai atrás, vai atrás. Eu não estou fora, eu não estou fora. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ganca aquele mid. Cuidado, real. Tudo bem, mas eu confio em você. Gente, para de correr de um lado para o outro e ataca essas porra. Vai. Bate na torre. Bate nessa torre. Boa. Não vai para lá, não. Vamos lá. Por quê? Não. Vai. Que retreat. A gente está com uma porra de um Fire Drunk. Agora acabou, mas tudo bem. Não, ainda não acabou não. Tem mais um minuto. Vamos nas Fenix, galera. Tudo bem. Fala com a porra do Titã, então. Nossa, ruim, mas você é uma... Minha nariz está coçando. Minha nariz está coçando. Tive aqui. Tive aqui. Tive aqui. Minha nariz está coçando. Sai! Corre muito! Ai meu deus do céu! Ai que coisa mais fofa gente, meu deus! Eu falei pra ir na porra da phoenix Vem aqui Zeus, Zeus vai ajudar Não vou pegar Vai 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 Cuidado Ó a mão dita Eu dei uma maiolada demais aqui Devia ter esperado ela dar o dash Uhu! GG Boa! Como é que a gente carregou essas porra dessa Dessa phoenix e desse hui Pior é que o hui ficou com um score bom cara Mas ele era completamente louco Tipo Ele não entendia que as pessoas tinham cooldown E tipo se metia lá no meio dos minions Tipo Ah tá uma porrada de menino do nível 7 GG Gente, eu gostei dessa partida Ela foi muito legal Eu vou fazer uma edição muito muito pequena nela Porque eu tô meio sem Olha que legal Agora eu tenho um negócio de honra Brucla Daora É... E tem um embleminha de matar fardeante Que daora Um de matar Godfair Que vai ser os emblemas dos suportes lindos Normalmente eu não era sem tempo dos suportes receberem um amor E... Gente, é isso Hoje eu vou ver se eu... Eu vou dormir a tarde pra conseguir fazer uma live pra vocês Então hoje Às 18 horas Do horário brasileiro Vai ter live no meu canal Que tá ali embaixo também Da Twitch Então Entra lá Deem follow Pra vocês saberem quando começou Me sigam no Twitter Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me digam Como vocês jogam de Ymir Porque eu gosto de aprender Jeitos novos De usar as coisas do Ymir Eu esqueci de dar várias dicas Tipo Tem um negócio de você saber onde a parede encaixa Mas... Mas tudo bem Tem um vídeo do... No canal do Inuk Sobre isso Que eu vou deixar na descrição também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E a gente se vê na próxima Seus lindos Tchau, tchau E aí